A corrida para encontrar uma solução para a pandemia de covid-19 está agora concentrada no desenvolvimento de uma vacina, uma maneira de nos munir com anticorpos para expulsar o Sars-CoV-2 do organismo. Mas uma equipe da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, vem tentando uma outra abordagem – bloquear o vírus antes que ele consiga entrar nas nossas células. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e falo nesse vídeo sobre um ponto fraco do Sars-CoV-2 recém-descoberto pelos cientistas. Esse ponto fraco seriam as espículas, ou no popular, os espinhos que fazem com que o coronavírus tenha aquela aparência de coroa. São as proteínas S, que se encaixam como uma espécie de ímã em um receptor que fica na superfície das células humanas, a enzima conversora da angiotensina 2, ou ECA2. Essa é a principal porta de entrada do coronavírus nas nossas células. Não por acaso, os pulmões estão entre os órgãos em que há maior concentração desses receptores, especialmente nos alvéolos pulmonares. Mas eles aparecem ainda em órgãos como o coração, os rins e o intestino, que também são atacados pelo novo coronavírus. Então tem muita gente estudando essa enzima, chamada de ACE2 na sigla em inglês. Talvez você já tenha lido com esse nome em algum lugar. No caso dos pesquisadores da Universidade de Northwestern, eles resolveram investigar essa atração entre a proteína do vírus e o receptor ECA2. E, para isso, eles compararam o vírus com outro da mesma família Corona, o que causou a epidemia de Sars lá em 2003. E eles observaram que esse ímã, ou essa energia de atração, era mais fraca no coronavírus da Sars. E que, aliás, provocou muito menos estragos do que o novo coronavírus. A equipe passou então a fazer experimentos para tentar reduzir ou bloquear essa atração. Para isso, eles fizeram uma mutação no vírus que conseguiu bloquear uma das três subunidades da proteína das espículas, o que reduziu em 30% a capacidade do vírus de se conectar com o receptor das células do corpo. O estudo foi publicado na revista da Sociedade Americana de Química e traz mais evidências sobre o mecanismo que o Sars-CoV-2 usa para entrar nas nossas células. Barrando essa etapa do processo, o vírus não teria condição de infectar o organismo. A líder do grupo de cientistas, a mexicana Monica Olveira, que conversou com meus amigos da BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC, disse que a ideia é usar esses achados para desenvolver um polímero, um composto químico que faça esse trabalho de bloquear a atração entre a proteína do vírus e o receptor celular humano. A área de formação da pesquisadora é a física, mas ela decidiu contribuir para a força-tarefa que os cientistas do mundo todo estão fazendo diante da pandemia, depois que o irmão ficou muito doente no México. Ela espera ter o polímero pronto em mais ou menos três meses e disse que ele poderia ser usado como aerosol. Por enquanto, os experimentos foram todos feitos a nível laboratorial. Eles ainda precisam ser testados em humanos, claro, por meio de estudos clínicos. Mas não deixa de ser uma boa notícia. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima.